E aí pessoal, eu estou gravando esse vídeo um dia depois de ter ido em um aniversário de 100 anos de uma senhora, uma parente distante, vamos dizer assim, ou biologicamente distante e isso me despertou para refletir a quantidade de pessoas que chegam a 100 anos que obviamente é um marco, um centenário, mas por motivos óbvios também muito raro e sempre foi raro, embora até na Bíblia comente-se de pessoas que viveram 500, 600, 900 anos Adão, Matusalém, viveram mais de 900 anos segundo a Bíblia, mas enfim mas o nosso conhecimento é algo que sempre foi raro, a pessoa atingiu o centenário, que é um marco eu lembrei também do meu vizinho, já falecido há muito tempo, que viveu 104 anos e sempre eu não postei mais imagens da festa, vocês vão ver um vídeo rápido aí por questão às vezes das pessoas não gostarem, não pedir autorização, então eu não vou postar mas quando você fala em 100 anos, você pensa em uma comemoração espetacular infelizmente até os exemplos que eu tenho, nem sempre é assim o meu vizinho, como eu disse, ele faleceu com 104 anos e cerca de 10 dias ou uma semana, não me lembro ao certo dele completar 100 anos, a esposa dele faleceu com 88 anos então por motivos óbvios não teve como ter uma grande comemoração enfim, são situações da vida essa senhora, que eu fui na comemoração dos seus 100 anos um dia antes dela completar os 100 anos ela completou um dia, a comemoração foi no fim de semana, poucos dias depois um sobrinho faleceu então assim, acaba não sendo uma festa da forma com que se imagina que poderia ser mas eu também aproveito isso para trazer para vocês acabei pesquisando um pouco a respeito e acabei me surpreendendo com uma informação que eu trago agora e assim, um fato para mim bem surpreendente é que segundo os dados atuais do IBGE nós temos atualmente 37 mil pessoas que completaram 100 anos de idade ou seja, temos aproximadamente 37 mil pessoas vivas com 100 anos ou mais é claro, isso é um percentual pequeno se você comparar com a população brasileira de milhões de pessoas mas não deixa de ser um número pelo menos para mim surpreendente porque nós temos se você pensar, tudo bem 37 mil pessoas diluídas aí no Brasil você vai ter provavelmente municípios que não tem ninguém você vai ter município que vai ter um você não vai ter uma concentração grande de pessoas mas mesmo assim, por ser uma idade tão rara, tão incomum me surpreendeu então é isso que eu quis trazer talvez essa questão de fazer 100 anos renda mais vídeos deixa aí nos comentários se você tem interesse ou melhor, deixa nos comentários aí se te surpreendeu ou não esse número 37 mil pessoas é centenárias vivendo no nosso Brasil tá bom? valeu!